Ei, mulher, quais são os horários que você tem disponível pra me atender? Porque aí, sabe como é, né? Minha zunha aqui tá fazendo vergonha pra quem tem. Aí já passou do tempo, né? Pois tá bom, então. Pois pode marcar pra três da tarde, viu que eu vou. Tá bom, então. Valeu. Tchau. Pelo menos isso, né? Vou ter que dar um jeitinho de arrumar esse horário pra mim, né? Mas se bem que nesse horário das três horas eu não tenho muita coisa pra não fazer, não. Já vou ter terminado de ajeitar as coisas de casa, né? Dá certinho pra mim. É. É mesmo. Isso também tem aquele negócio, né? Se a gente for parar pra pensar, né? Se a gente for deixar de sair de casa porque tem as coisas pra fazer, a gente nunca sai. Então, é três horas da tarde e pronto que eu vou. Ô, rapaz, pois bote meu nome aí também, que eu vou participar. Mas só porque é o seguinte, vai ser transferido um Pix pra tua conta, mas no caso vai ser diretamente da Sara, viu? Cem reais, né? Pois pode deixar. Pode deixar que já caiu o Pix aí, viu? Aí tu vai comprar as bebidas, né? Só tá faltando eu dar o dinheiro, né? Pois tá. Mas esse whisky aí é bom, cara. É bom. Ele é tão bom do jeito que nem cheiro de álcool não deixa na boca da gente. Deixa um cheirinho bem fraquinho. É imperceptivo, pode-se dizer. Pois tá, valeu. É, já caiu o Pix aí. Valeu. Ô, rapaz, vou ter que me garantir, ó. A única pessoa que pode ter dinheiro pra poder me ajudar na hora dessa é a Sara. Mas se eu pedir, ela já vai perguntar pra que é. E se eu disser, ela não dá, não. Só tem um jeito de eu fazer ela fazer esse Pix. E é rapidinho. Oi! Mô, olha. Queria te dizer uma coisa do seu interesse. Hum. Mô, é o seguinte. Ih, mô, tô sujando, olha. Ô, sacanagem. Mô, tem um colega meu que tá trabalhando agora no açougue, né? Aí, ele pegou, né, mô? E tá com as costelas de porco assim. É normal assim, ó. Suína. Aí, mô, ele me ofereceu pra ver se não quer. Eu falei, segura essas costelas de porco. Provavelmente eu vou comprar. E como você ama costela de porco, aí é o seguinte. É cem reais, ó. Não tem dinheiro, não. E por que tu não tem? Porque é o dinheiro que eu tenho. Eu já marquei pra mim ir pro salão, mas tá com mais tarde. Mô, olha. Mas tem um porém. Quando for mais tarde, um colega meu, ele vai tá me pagando cem reais. Ao invés dele mandar pro meu Pix, eu já dou o seu Pix pra ele que eu sinto em primeiro. Vieira, três horas da tarde eu tenho que ir pro salão. Mas é mais tarde, mô. Três horas da tarde já tem que cair do dinheiro, mô. Quem me garante, Vieira, um negócio desse? Tô te dizendo, mô. Vai dar certo. Olha, o negócio é porque lá ele não trabalha pra ele. Ele trabalha pro cara. E o cara não vende fiado. Porque no final do dia tem que prestar conta, entendeu? Que é pra poder pagar os caras que forneceram o animal pra baixo. Aí se você quiser, mô, costelinha de porco, eu assino a brasa, uma delícia. Pronto, eu preparo pro almoço agora, pro almoço daqui a pouco. Mas tu me, realmente tu me garante, Vieira, que eu vou ter esse dinheiro. Tô te dizendo. Porque, ó, eu já tô com o manicure marcado. Eu vou fazer alongamento de unha e é cem reais, viu? Amor. É o único dinheiro que eu tenho. Tu já parou pra imaginar aquela costelhanza, nossa, desse tamanho assim, assada na brasa, uma delícia pingando na brasa? Se você me garantir que eu vou estar três horas da tarde com esse dinheiro na mão, tá meu celular, tá, Vieira, assim, pega lá e transfira. O dinheiro vem direto pra sua conta. Vem direto pra sua conta. Posso transferir? Tá lá no sofá meu celular. Mas é bom que três horas da tarde eu esteja com esse dinheiro na mão, viu? Se preocupe não que eu vou dar seu pix pra ele poder depositar. Porra é, porra é bom mesmo. Ô, Vieira, meu amor, me diga aqui uma coisa. Vem cá, essa costela que você pediu é pra que horas? Pois é, meu amor, já era pra ter entregado, né? Desde hoje, não? Meu amor, eu faço o seguinte, vá fazendo outra coisa aí pro almoço, pra nós almoçar, que essa costela vai ficar pagando. Mas tem nada não. Eu vou agora lá, viu? Olha que eu tava olhando aqui a hora aqui, ó. Já é mais de meio dia, viu? Pois é. Já é mais de meio dia. Mas pode fazer uma comida aí que eu vou lá atrás dessa costela pra ver o que foi que aconteceu com ela. Pois é. Arruma minha costela e arruma meu dinheiro também. Quando for três horas, você sabe muito bem que eu tenho um compromisso. Se preocupe não que vai dar certo. Tudo vai dar certo. É bom que der certo mesmo, viu? Era tudo que eu queria. Era o dinheiro pra ajudar no whisky. Era o motivo pra mim sair. Agora a questão do almoço, ela faz alguma coisa pra ela e come. E ainda por cima arrumei o motivo de eu sair. Agora o negócio é esse dinheiro que é pra cair na conta dela, dessa manicure. Bota na conta dos esquecidos. Eu falo que aconteceu algum problema no pix do rapaz e ele não conseguiu entregar. Eu sei de uma coisa. Que pra mim vai dar só certo. Se eu não fizesse assim, eu ia ficar sem brincar. Sem minha brincadeira. Sem tomar meu whisky e aquele churrasquinho. Show de bola que vai ter. Agora depois eu arrumo o dinheiro e dou pra ela. É assim que eu vou fazer.